Gente, continuando, fazendo mais um vídeo de Red Dead Redemption 2, apresentado por mim, Elis Cunha, seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like, que você se inscreva no canal. Bom, estou aqui. Estão vendo onde eu estou? Eu vou aqui no Tiraki Salon. Pois é, aqui Salon. Vamos lá. Estou confirmando uma coisa. Estou confirmando. Vamos lá, como é que eu entro aqui? Estou confirmando. 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 O que é o copado? É que defende, o Hugo não está ensinando X Toma essa cara, toma essa cara Toma essa cara Toma essa cara Vem cá Tome! Toma essa cara Tome! Vem cá Vem cá Vem cá Come on, pretty boy. Pretty boy? You're kidding me. Really, boy? You can't be the best this town has. You're going down in the mud. You okay there, Arthur? Yeah. I got this son of a bitch. Hail that B-brain, Morgan. Come on, let's see what... In defense, it doesn't work, brother. Got this brother. Knock his head off. There, it worked. I'll track your damn skull. There, it's going on, bro. I hope you got more than that. You show them, Tommy. Come on, Tommy. Come on, Tommy. Come on. 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 E aí, come on, stop that! Stop! Stop! Por favor, por favor, eu te pego, stop. Venha, senhor, você já ganhou a luta, provavelmente, isso é suficiente. Qual o negócio é o seu negócio? O negócio? Não o negócio, senhor, mas por favor, eu te pego... Making new friends again, I see, Arthur. Olha quem encontramos, sniffing about. Josiah Trelawney. A very same. Bem, eu pensei que você ia para Nova York. E esquece todo esse glamour. Você deve estar brincando. Como você? Bem, bem, bem. Eu fui para Blackwater, procurando por você, senhoras e senhores. Você não é muito popular lá, parece. Ah! Javier e Charles. Eu te esqueci. E Bill, procurando por bem como pode ser. Senhoras e senhores. Sempre um prazer. Você está certo. Nós não somos muito popular em Blackwater. Nós deixamos muito dinheiro lá. E o joão, parece. O senhor, você encontrou ele? Sim, eu tenho. Ele está sendo levado por alguns bounteiros. Tentando ver o quanto dinheiro o governo lhe pagará. Eu sei que ele está em Blackwater. Mas há falha de eles moverem. Bem, se nós estivarmos em Blackwater... Ah! Bem, então nós somos mortos, por certeza. Há pinkertons em todo o lugar. Mas se ele está vivo, nós temos que tentar. Sim, claro. É você que eles querem, Dutch. Sempre é. Charles, vai descobrir o que você consegue, cuidaramente. Josiah, peça Javier. Arthur, vá se limpar. Se inscreve-se quando você está preparado. Mas o que é que eu sou? Bem, exatamente. O que é que você? O que é que isso significa? Ah, Bill. Vamos lá. O descanso americano estão concluídos. Acho que tem mais detalhes aqui. Ah, não. Apertei o botão. Não, não. Não, não. Não, não é isso. Não, também não é isso. Era para ser aqui para o grato. Aqui, olha. Descanso americano. Eu vou terminar por aqui. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo.